Glória O que Deus tá fazendo, o poder tá descendo, seu Deus é demais Oh glória, oh glória Quem quiser vitória, quem quer mais pra cima, está dizendo glória Oh glória, oh glória Vai dizendo glória que hoje Deus te dá glória Oh glória, oh glória Você entra na fila e recebe dano e me bebe da glória Oh glória, oh glória Quem quiser vitória, quem quer mais pra cima, vai dizendo glória Oh glória, oh glória Vai dizendo glória que hoje Deus te dá glória Oh glória, oh glória Quem quiser vitória, de uma mão pra cima, vai dizendo glória Oh glória, oh glória Vai dizendo glória que hoje Deus te dá glória Vai dizendo glória que hoje Deus te dá glória